Música Começando mais um programa direto da presidência e hoje nós vamos falar, eu e o vereador Nunes Coelho aqui, um pouquinho sobre bolsa de estudo. Vereador, é um prazer estar aqui com o senhor, falar um pouquinho, o senhor que é acadêmico, está estudando aí, vai ser um senhor do direito. Eu tenho certeza que vê, presencia na faculdade alguns colegas que tem grande dificuldade na questão de pagar uma faculdade. E aqui a Câmara tem mostrado essa luta na questão de bolsa de estudo e eu vejo o senhor também nessa fala junto conosco, defendendo a questão da oportunidade. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa importância. Em primeiro lugar eu queria cumprimentar a todos que nos assistem nesse instante, agradecer o convite aí para nós debater desse assunto, que é de suma importância não somente para o nosso município, mas para o Brasil a educação, né? E eu, na minha juventude, não tive a oportunidade de estudar e agora estou estudando com muita alegria, com muita felicidade e sou um dos defensores da educação no nosso país. E estamos aí para nós argumentar sobre essa oportunidade que os governos vêm dando para que a sociedade, para que aqueles que desejam aí se ingressar numa faculdade, iniciar os seus estudos, esses benefícios que o governo dá através de bolsa, né? Vamos comentar durante o programa sobre aí a oportunidade e o privilégio que as pessoas têm tido aí através dessas bolsas de estudo para que as pessoas possam ter a oportunidade de desenvolver, de estudar e ter a sua formação, que isso é importante para o país, é importante para a nação. É, a gente, logo em 2013, vereador, a gente teve uma mudança da lei do CIMUB e fizemos essa mudança na intenção realmente de garantir para que mais pessoas, mais alunos pudessem ter bolsa de estudo, né? O senhor ajudou muito nessa questão, fiz questão inclusive de convidá-lo, porque o senhor também está na Universidade de Taubaté, tem acompanhado isso de perto, sabe a luta também dos funcionários e de todo um contexto da Universidade de Taubaté, mas não só da Universidade de Taubaté, mas também da Ianguera, a gente sabe da importância, que é garantir a oportunidade. O governo federal, esse ano, infelizmente, diminuiu o número de bolsas do FIES e criou esse caos todo nessa questão de bolsa de estudo. Infelizmente, muitos alunos contavam com o FIES esse ano e não tiveram a oportunidade. E nós, aqui na Câmara, estamos buscando algumas alternativas, né? Uma delas é a escola da família e também a gente tem uma lei municipal, como eu falei, do CIMUB, que garante de 50, na verdade de 25 a 100% de bolsa para os alunos que fazem inscrição, que são carentes da nossa cidade. Como o senhor vê esse cenário dessa situação do governo, que diminuiu, por exemplo, essa questão das bolsas do FIES e a luta da Câmara e do mandato, acho que do nosso mandato, da Câmara Municipal, em favorecer realmente aqueles que precisam. Em primeiro lugar, eu queria comentar sobre a lei que regulamenta, que disciplina a maneira da distribuição das bolsas. Porque havia aí uma maneira de distribuição de bolsa que, às vezes, era contemplado, melhor dizendo, Há vezes pessoas que não precisavam da bolsa. Então, eu não acho justo que uma pessoa que não precisa ser beneficiada através de uma bolsa de estudo. E, através dessa lei do CIMUB, ela vem a regulamentar, ela vem disciplinar e fazer justiça para que, verdadeiramente, seja aquelas pessoas em que precisa, né? Hoje, o salário hoje não é compatível para que a pessoa possa se manter a sua vida em casa e manter uma faculdade, né? Aqueles que querem se ingressar em uma faculdade de Direito, de Administração, de Psicologia, de Medicina, enfim. Então, é muito caro. Então, através desse benefício que o governo, tanto o governo federal, através do FIES, como a Vossa Excelência acabou de mencionar, é de grande importância para os estudantes, para aqueles que querem ingressar em uma faculdade. Mas tivemos essa infelicidade, agora, esse ano, agora, de 2015, esse corte aí, esse impasse do governo, da não contemplação daqueles que, inclusive, já tinham até mesmo já prestado o vestibular, outros já tinham feito até a sua própria matrícula, entendeu? E tentou fazer o financiamento e não conseguiu. Então, foi um transtorno muito grande, inclusive, para a nossa cidade de Itaubaté. Eu estou na faculdade, faço Direito, acompanho a dificuldade que os nossos colegas têm. Haja vista que, aqui na faculdade de Itaubaté, de Direito, esta área não foi contemplada pelo FIES, né? Que é uma coisa também que eu acho um pouco complicado. Obrigado a faculdade não ter tido aí essa oportunidade de ser contemplado com esse financiamento. Tem o outro lado, que é a Escola da Família, que é um programa do governo estadual, que os finais de semana têm as atividades nas escolas, aonde aproxima a sociedade da escola, aonde eles passam no final de semana, várias atividades. Então, isso é importante, não somente quando se diz no respeito daquelas aulas, daqueles cursos, daquelas atividades que é feita nas escolas, para que o aluno possa ser beneficiado com essa bolsa. Inclusive, se não me engano, parece que essa bolsa varia até 100% para aqueles que fizeram o vestibular e passaram e conseguiram essa bolsa. Mas também de aproximar a família das atividades, né? É importante até mesmo para a segurança do bairro, porque aquela escola vai estar aberta, vai estar em atividade. Então, isso é importante para a sociedade. A meu ver, eu acho muito importante, muito gratificante para a sociedade de modo geral. Realmente, vereador, o programa Escola da Família, eu que tenho 12 anos de estado aí, um trabalho que a gente acompanha muito de perto, Escola da Família aproxima a sociedade da escola e a escola da sociedade, né? Que ficou muito distante e é uma oportunidade que o aluno realmente tem em bolsa 100% e ele consegue estar inserido dentro de uma comunidade, ele presta um serviço no final de semana e dá essa oportunidade. Tenho certeza que agora, no segundo semestre, o governo do estado também vai abrir, já sinalizou, eu estive em São Paulo, o governo vai abrir mais bolsas de estudo, né? Vai fazer inscrições agora a partir de agosto na cidade de Taubaté, dando oportunidade aos nossos alunos. Tenho certeza que isso vai beneficiar. Vereador, eu vou voltar um pouquinho mais à questão do CIMUB. O senhor tocou num ponto realmente de transparência. A gente sabe da luta de vossa excelência na questão de uma cidade melhor, o lema, inclusive, do senhor, cidade limpa, qualidade de vida melhor. E qualidade de vida melhor também é uma questão de uma oportunidade, né? Não é ficar o assistencialismo ajudando, 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 mas sim criar uma oportunidade. O senhor é um homem de Deus e Deus falou pra Pedro, joga a rede, vai pescar, não ficou dando peixe pra ele. Exatamente. E dando realmente uma chance de mudança de vida pra mostrar que a gente tem que colocar a mão na massa e trabalhar e fazer a diferença. E a Câmara, em 2013, fez a mudança da lei do CIMUB. Muitos alunos que mentiram pro CIMUB perderam a bolsa através dessa mudança da lei. Nessa legislatura, o senhor acredita que o processo de contemplação dos alunos de bolsa de estudo, o senhor também faz a fiscalização junto comigo, com outros colegas vereadores desta casa, o senhor acredita que, desta vez, a forma que está sendo conduzida é mais transparente? Sim, bem mais transparente. Eu quero aqui, né, fazer justiça. Nós temos hoje, aqui no Poder Legislativo de Taubaté, três vereadores que fazem parte da educação, que é o senhor, a Poliana e o Jefferson Campos. São três professores. Então, isso contribui muito pro processo, né, tecnicamente, já ter um conhecimento. Isso contribui não somente para as pessoas, mas até pra nós, que somos vereadores, que chegam projetos que se tratam da educação, então nós temos mais facilidade de esbolsar sobre o projeto, de ter umas ideias. Então, um dos fatores importantes que aconteceu nessa nova legislatura foi esse projeto de lei, né, que foi votado sobre a lei do CIMUB, trazendo a transparência, fazendo justiça, porque, como o senhor falou, quantas pessoas que, às vezes, na hora de fazer a inscrição, faziam umas informações não verdadeiras, dando endereço falso. Infelizmente, é, infelizmente aconteceu isso. É de conhecimento de muitas pessoas. E quantas pessoas me procurou, e tenho certeza que procurou o senhor Tomeno, também, né, comentando, argumentando, insatisfeito com a maneira que era o procedimento das bolsas de estudo na nossa cidade, né. Quem acompanhou a legislatura passada, ou a administração passada, não diretamente ao Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo tem o poder de aprovar as leis, fiscalizar, mas através do Poder Executivo, quantas reclamações, fatos que aconteceu de pessoas que não precisavam de bolsa, mas foram beneficiadas. E existe aqueles espertos que acabam utilizando esse sistema, não assim, que tem um amparo, que tem uma legalidade, que tem uma segurança, nas épocas das eleições, para tirar proveito. Infelizmente, a gente sabe disso. E isso acontecia em Tabaté. Mas agora, nessa administração agora, tanto desse novo governo agora, e tanto do Poder Legislativo agora, tem conduzido de uma maneira transparente, de uma maneira em que as pessoas, de fato, de verdade, têm tido os seus benefícios justos, enfim, e aqueles que não querem se esforçar, não querem se interessar. Eu vim de uma sociedade parente, eu vim, eu costumo falar nos meus discursos, às vezes nas reuniões, nos locais onde eu vou, nos meus comentários. Eu sempre tive uma vida difícil, né. Sempre lutei para a transparência, lutei através da luta, a gente conseguiu, como o senhor falou mesmo, de, ao invés de dar o anzol e a isca o peixe para a pessoa, dar a isca que ela vai pescar, porque ela vai pegar o peixe. Então, isso é justo, isso é importante, porque a pessoa, ela acaba criando aí, essa experiência, através da dificuldade, e ela acaba valorizando aquilo que chega às mãos dela. Realmente, logo que eu cheguei, eu venho do movimento estudantil, e a gente tinha uma questão muito grande. O senhor falou da legislatura passada, o filho do ex-prefeito de Itaubaté foi envolvido num esquema de troca de bolsa de estudo por voto, né, e iludiu várias pessoas nesse período. Eu, na época, era do Diretório Central de Estudantes, me revoltei muito, porque vi vários alunos chorando, recebi vários alunos chorando, desesperado, porque trancaram uma bolsa de estudo, porque prometeram para ele uma bolsa de estudo. Quando a gente chegou aqui, fizemos um pente fino, vereador Nunes, tinha uma pessoa que foi contemplada com bolsa de estudo, tinha uma cobertura em Itaubaté, e tinha uma bolsa de 100%. São coisas que, entre outras coisas, né, uma família que mora muito bem na cidade de Itaubaté, a mulher tinha uma pensão de quase 2 mil reais, o pai pagava essa pensão, na verdade, para os dois filhos, e os dois filhos tinham bolsa de 100%, e a mãe, já contemplada com uma bolsa de estudo, porque já era formada, né, recebeu novamente uma bolsa de estudo. São essas coisas que a gente encontrou e outras coisas que a gente encontrou dentro do processo do CIMUB, que foi muito ruim. Eu acredito que esse novo conselho e a questão da visita social também, que o prefeito determinou que fosse feita a visita social, garante realmente a transparência. E as pessoas que tiverem denúncia, que façam denúncia dentro do processo do CIMUB, porque é importante a bolsa vá para quem precisa. Eu vou tocar um pouquinho, vereador, nessa questão, por exemplo, da oportunidade do Escola da Família, né, e essa oportunidade do Escola da Família, o senhor falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor pudesse explorar um pouco mais, na questão da sociedade, né, da oportunidade da sociedade entrar dentro da escola e da importância desse aluno receber essa bolsa de estudo. Eu estive em São Paulo agora, há uns 20 dias atrás, e como eu toquei no assunto, a questão da ampliação do número de bolsa. O senhor acredita que a bolsa de estudo é um fator transformador na vida de uma pessoa? Ah, sim, é um fator transformador. Por quê? Porque muitos chegam no estudo, primeiro, segundo, terceiro, e chegam, aí termina a sua aula, o seu curso, e o que que acontece? Às vezes, se não tem aí essa bolsa, não tem essa oportunidade para que ela possa formar, ter um curso universitário, hoje o mundo, hoje o mundo está um mundo avançado, da tecnologia, da moderno, então, se a pessoa, ela não tiver um aperfeiçoamento, se ela não tiver preparada para que ela possa ingressar no mercado de trabalho, ela vai passar necessidade. E a gente tem observado, tem visto anteriormente as situações de muitas pessoas. Então, através dessa bolsa, através desse programa que foi implantado através da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, se não me engano, foi em 2002, por aí, 2002, 2003, se não me engano, e eu me lembro que eu estava em outra região na época que foi implantado esse programa, e eu tinha naquele local um trabalho social e eu fiz uma parceria, eu me lembro que eu fiz uma parceria, eu era presidente de uma associação beneficente, associação beneficente cristã, na região de Presidente Prudente, e através desta associação, nós fizemos uma parceria junto à escola e lá nessa associação, a gente dava oportunidade para as pessoas irem e prestar esse serviço assistenciais lá e era beneficiado com este programa. Entendendo? E quantas são as pessoas que saíram dali com as suas formações, saíram dali com o seu diploma, contente, preparada para ingressar no mercado de trabalho, pessoas que fizeram curso de padeiro, pessoas que tiveram curso de vários tipos de curso e saíram dali já preparados para ingressar no mercado de trabalho. O Escola da Família garante uma oportunidade, o senhor falou dessa questão dos alunos de direito, o Escola da Família atende bastante alunos de direito, estão atendendo hoje, só na Universidade de Taubaté, são mais de 80 bolsas para o curso de direito e eu tenho certeza que essa oportunidade não tem no FIES, mas está tendo agora no Escola da Família e vai ter ainda mais. Aguarde mais um pouquinho, depois do intervalo, novamente, vamos falar um pouquinho sobre Bolsa de Estudo e o vereador Nunes Coelho, direto da presidência. Muito obrigado. a 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